Boa tarde, estou aqui para deixar alguma dúvida sobre como estudar nos exames de admissão. Ok, está bom, isso não é muito aconselhável, é mais bom estudar, ter o conhecimento de toda a matéria, mas está bom, há necessidade de algumas vezes, algumas questões, termos que fazer algumas tentativas aí, então a primeira dica é, duas alternativas sempre são absurdas, são as que nós vamos descartar logo na primeira vista, então sobram três alternativas, das três alternativas que sobraram, o que pode-se fazer é, eliminar aquela que apresenta algo do tipo, nenhuma das alternativas corretas, ou sempre acontece isso, então vai ficar apenas com duas, é muito bom em caso de matemática optar por aquelas alternativas que contém números repetitivos, o examinador, ou já foi examinador alguma vez, tem tendência de se a alternativa correta for 15.2, então, terá uma alternativa 15.7, 15.28, isso faz com que você tenha uma noção de que a alternativa correta está mais ou menos nessas duas opções. De uma forma prática, podemos ver aqui nesse exame número 9, por exemplo, temos aqui o valor do logaritmo de na base 7 de 7 vezes 10 quinta de 49, então, uma das primeiras alternativas é 2 sobre 5, que nenhuma vez está repetido aqui, temos B5 sobre 7, C7 sobre 5, D10, E11. Dá pra ver que 11 é descartado, 10 é descartado e A2 sobre 5 são descartados, porque não apresentam nenhuma semelhança, segundo a dica que acabei de dar. Vamos lá ver, B e C apresentam 5 sobre 7 e o outro 7 sobre 5, então, a alternativa correta tem maior probabilidade de estar entre B e C. E agora acaba sua volta a ajudar a adivinhar qual entre B e C será melhor. Ok, muito bem. No número 10, temos quase a mesma situação, eu tenho uma expressão longa, nem quero saber o que está escrito aqui, por quais anos já está pra terminar agora e o docente que está controlado já está fazendo barulho. Muito bem, nós temos A que é menos 7 sobre 3, B menos 7 sobre 5, 9 sobre 5 é o único estranho e que sai logo. Tendo em conta que a alternativa E foi uma das primeiras a ser eliminada, porque apresenta nenhuma das alternativas. Então, e C é a segunda coisa a ser eliminada, porque temos 9 sobre 5 que não está repetido. Então, ficamos na escolha de A, B e D. Conseguem ver muito bem que a alternativa B apresenta menos 7 sobre 5, mas apresenta nenhuma semelhança relação a A e D. Então, A e D temos menos 7 sobre 5 e D que é 7 sobre 3. Então, a alternativa correta está situada entre A e D. Tudo bem, podem seguir essas dicas conforme podem ver nas aulas anteriores. Para o número 10 a alternativa correta foi D e para o número 9 a alternativa correta foi C. Ok, é pra se pegar um zelazio explica se quiser, mas isso é muito estranho, Ok, vamos lá. Obrigado.